E aí, tá muito frio aí? Aqui tá um gelo desgraçado, hoje amanheceu o dia aqui, a temperatura era um dígito, eu vi gente postando no sul que, tipo, a temperatura chegou a graus negativos. Nossa, que pesadelo. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu odeio o frio, né? Quando eu entrei na fila pra nascer, eu falei, não, eu quero um país quente, quero morar num país tropical, tá, beleza. Aí chega aqui e vê temperaturas, nada a ver, esse inverno, nada a ver, não, 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 quero inverno de 20 graus, não quero esse sol de geladeira aí, não, saca? Ah, mas esse solzinho com frio é um tempo tão gostoso, não, não, não é, só é gostoso quando você tá no sol, quando você vai pra sombra fica uma merda, então não é gostoso. Mas é isso, né? Hoje, teoricamente, como eu tava falando com o Pablo ontem, é o último dia frio do ano, né? Aos poucos a gente tá vendo o inferno, o inferno, o inverno desintegrar, e não consigo lembrar, né, que o Certo Cachão falava que o inferno é frio, coberto de razão, o inferno quente não tem nada a ver, o céu que deveria ser quente, né, aquela coisa de chegar ali o calor humano, a sonzeira, mas o inferno pra mim é aquela coisa desértica, gelada, branca, né, aquela coisa ali que você não sabe onde começa o horizonte, onde, enfim, o calor é alegria pura, né? Afinal de contas, já dizia o slogan de uma velha marca de produto, a vida gira em torno do sol, se não fosse o sol não teríamos vida, né? Então, vamos celebrar aí, primeiro, o fim do frio, acho que hoje a noite vai ser frio mesmo, então pode preparar as cobertas aí, porque é daqueles dias ali que vai ser complicado sair à noite pra ir no banheiro, pra tomar uma água, né? Aquela hora que você vai tomar uma água, você fala assim, o que eu tô fazendo isso aí, uma hora dessas, esse frio do cacete? Mas isso há de passar, e não custa lembrar aí que a gente tá já no segundo semestre de 2021, e que isso quer dizer que a gente vai ter problemas com a energia elétrica, né? O primeiro apagão, os primeiros apagões depois dos apagões da era Fernando Henrique Cardoso vão acontecer agora nesse semestre, uma questão também de má administração das represas e usinas hidrelétricas, né? E aí já tem gente levantando que tem, claro, né? bolsonaristas e gente ligada ao governo retendo menos água justamente pra ganhar mais dinheiro, né? E já estão falando, né? Você já deve ter recebido sua conta de luz do mês e tem aquele aviso assim, vamos economizar energia, porque tá complicado, né? Ele vai economizar energia tomando banho com chuveiro elétrico, nesse frio, sem chance, esquenta logo. E outra coisa que a gente vai ver acontecendo, né? A volta do horário de verão, não vejo a hora disso acontecer de novo, pelo amor de Deus, pior que esse idiota desse Bolsonaro é bem provável que tava comentando isso, inclusive no aparelho da semana, que eles chamem de a hora do patriota, uma merda dessas, assim, sabe? Enfim, mas vamos comemorar e fora o calor da vida política, né? Que tá cada vez mais quente, o calor da felicidade de ver as pessoas sendo vacinadas, né? Daí o passatempo das redes sociais, todo dia, que você entrar e ver quem tá sendo vacinado e vai lá e compartilha esse sentimento com a... comenta, sabe? Dá o like no post, saca? É muito bom, assim, pra quem tá vacinando e pra quem tá também cumprimentando pela vacina, né? É meio ridículo isso? Sim, é meio ridículo, mas tudo bem. A gente tá nessa época tão tosca que, tipo, esse pingo de ridículo ajuda, aquece o coração especificamente nessa época fria que a gente tá vivendo. Não só tô me referindo ao inverno, mas também esse período turbulento que a gente vem atravessando aí desde que a Dilma caiu, né? No fim das contas é isso, derrubaram a Dilma pra dar lugar pra esse caos que a gente tá vivendo, mas tem uma luz aí no fim do túnel e essa luz tem um calorzinho, né? Vamos torcer pra que, chegando mais perto do verão, a primavera faça desabrochar outras flores, né? Pra matar essas ervas daninhas que estão tomando conta do país e que a gente possa comemorar um verão de fato, né? Aí entra outra questão que a aglomeração, que a gente vai ter o maior Natal de todos os tempos, depois o maior Réveillon de todos os tempos, depois vai ter o maior Carnaval de todos os tempos e a variante Delta tá aí, né, cara? Já chegou entre a gente, já tem aí, inclusive, o negacionismo da variante Delta. Não, imagina, não vou pegar, já peguei duas vezes, né? E, assim, por mais legal que esteja, que seja o fato da gente estar se vacinando, né? Não posso lembrar que, eventualmente, uma dessas variantes pode furar a vacina e a gente pode estar voltando pra fila da vacina o quanto antes, né? Então, muita calma nessa hora, porque essa vida pós-vacina, o assunto que eu e o Pablo conversamos no Autosmaster, que foi ao ar nesse domingo, não quer dizer que a gente superou a pandemia nem o Covid-19, né? Então, vamos aos poucos, primeiro, vamos comemorar o fim do frio e outras vitórias virão. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o que Matias, todo dia tô aqui no meu canal dando dicas de como suportar esse período tétrico que a gente tá atravessando desde março do ano passado, quando eu comecei o programa, no dia 17, tô às vésperas de começar a sexta temporada desse meu programa, que é diário, cada 100 programas eu mudo o tema, né? Não mudo propriamente o tema, mudo a temporada e com a nova temporada, né? A gente muda ali o thumbnail, né? Vou deixar esse thumbnail azulado aí, vou pra um outro lado, será que eu pego um novo? Não, acho que eu vou manter esse mesmo thumbnail que a Ju fez pra mim. E... eu juro que agora tá na Grécia, meu puta que pariu, tira a onda. tira a onda, ela manda as fotos assim, ela deve tá vendo esse vídeo agora e fala, pô, Matias tá espanando as minhas férias, olha, bolas. Fica aí humilhando a gente, postando foto da Grécia, 38 graus, assim, pelo amor de Deus, aquele mar maravilhoso. Enfim, eu acho que eu mantenho aí, só vou dar uma variada aí, provavelmente na cor, e novidades em breve, né? Vou ter mais uma novidade antes dessa quinta temporada acabar, provavelmente no fim de semana, e, né, já falei aqui sobre a periodicidade do Climatias, que de repente deixa de ser diário, ou pode continuar diário, mas com programas que eu vou gravando, é, pra me ligar, né? Tem um pouquinho de fim de semana pra poder respirar mais tranquilo, acordar sem ter a necessidade de, ah, vou gravar o Climatias, né? Uma coisa que foi muito importante pra mim no começo dessa pandemia, né? Várias vezes eu acordei e, ao contrário da maioria das pessoas, eu não tinha aquele drama tipo, fudeu, mais um dia na pandemia, eu acordava e falava assim, qual é o assunto do Climatias de hoje? Quem é o meu convidado? E, aos poucos, isso foi gerando novos programas, hoje eu tô aí com quase 20 programas no meu canal e, né, você sabe como é difícil manter aqui o ritmo, mas tô mantendo, inclusive peço mais uma vez, encarecidamente, sua colaboração financeira com o meu trabalho, tô no apoia.se, apoia.se, barra Trabalho Sujo, link aqui na descrição do vídeo, quem colabora comigo, além de minha eterna gratidão, também ganha desconto nos cursos da Universidade de Trabalho Sujo, em breve conto qual é o segundo curso e também, todo domingo, tem uma newsletter aí com a programação da semana seguinte. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, assina o canal, aperta sininho, sempre tem dois vídeos por dia, o segundo vídeo, além do Climatias, que é diário, é sempre anuncio no próprio dia, a não ser que você colabore com o meu canal e você recebe aí a newsletter com essa programação que você já pode assistir de antemão. Ontem foi dia de tudo tanto e eu conversei com a querida Jussara Marçal sobre o disco novo dela, cara, Ju, é demais, eu não vejo a hora desse disco aparecer, tá todo mundo apreensivo por isso, né, diz que ela tá compondo junto com o Kiko Dinucci, os dois produzindo o disco e trabalhando com letras enviadas por colaboradores, gente de várias áreas diferentes da música, ela comenta mais um pouco o que eles estão fazendo, então aí nos finalmentes, agora já quase mixando o disco, deve sair um single agora no mês de agosto e setembro, outubro, temos o disco novo que ainda não tem título, mas já dá pra cravar que é um descasso, né, o sucessor do Encarnado, o primeiro disco solo dela, disse que eu pude fazer uma única versão ao vivo, acústico e sem eletricidade no centro da terra, a ideia era fazer quatro terças-feiras nesse formato, né, era ela, o Kiko, o Rodrigo Campos e o Thomas Rohrer, todos os quatro, sem microfone, sem amplificador, só no gogó, só nas cordas, e a gente ia fazer quatro terças-feiras em março do ano passado, fomos atropelados pela pandemia, só teve a oportunidade de fazer um único show, um show foi... nossa, eu até arrepio de lembrar, foi foda, o show será foda, né, que mulher. O programa foi ao ar ontem às nove da noite, se você assinou meu canal, e apertou o sininho, recebeu a notificação, assim que o programa entrou ao ar, se não, faça isso agora, porque hoje é dia de NTS, o programa que eu faço com os meus irmãos Danilo Cabral e Luiz Patoli, nós três somos as Noites Trabalho Sujo, que comemora dez anos, o final desse ano, minha festa, para quem conhece o meu trabalho, sempre um oásis de alto astral, e já que a gente não pode nem discotecar, fazer as pessoas dançar, e também não pode comer junto, que são as duas, as três coisas que a gente mais gosta de fazer quando estamos juntos, vamos para a terceira coisa, que é conversar sobre música, e hoje o Danilo tirou esse tema da Cartola, e eu falei, cara, perfeito, vamos falar sobre frio, falar de música de frio, e aí a gente entra numa questão sinestésica mesmo, o que música te lembra o frio? A frieza musical tem a ver com a frieza de graus de temperatura? Samba é necessariamente quente? Música eletrônica é necessariamente fria? O que você escuta para aquecer? Ou o que, quando você escuta, te esfria? A gente fala bastante disso, é uma discussão sinestésica, e o programa vai ao ar hoje às nove da noite, se você aperta o sininho, depois está assinado o meu canal, recebe a notificação assim que o programa for ao ar. É isso sim, mais um Climatias e até... pessoal,